Já soltei meu casal de índio gigante aqui no fundo do quintal da minha mãe. Soltei eles aqui para ficar junto com as outras aves que ela tem. Eu tenho uma criação de gadinha caipira aqui. Soltei eles aqui para eles ficarem por aqui por uns dias até eu levar eles para o sítio. Estou tentando fazer eles se informarem aqui com as outras galinhas para que as outras não batam nele. Eu tenho outro galinho índio ali. Esse galinho judeu é um galo de combate. Ele provoca bastante frango gigante aqui ou índio gigante. Ainda é um franguinho ainda de 7 meses. Só que isso aqui não briga né. Então eles, acredito que vai... Acredito que vai... Eles vão ficar bem aí. Não vai ter problema nenhum não. Então eu estou cuidando deles aqui para que eles não venham entrar em um confronto com o outro. Aqui ó. Aqui ó. Tem um pouco da criação da criação da criação dela. Isso aqui é o gigante. Lá está o galinho índio. Ali está a frango. Novinha também. De 7 meses. Está o frangão. Do nosso recondutor. Nossa amada Cris aí. Iniciar uma... Dessa linha do projeto. Mês que vem aí eu levo eles para o sítio. Preparar uma baia lá especial para eles lá. E... Deus abençoe que dê tudo certo aí. Deus abençoe que dê tudo certo. E... Que venha... Dá uma criação boa aí de índio gigante. Para evitar o nosso... A nossa matriz. A frango e o frango. Novinha ainda há 7 meses ainda. Adquirido lá de Santa Catarina. Criador lá. Márcio Schmidt. Estamos aí na... Na expectativa aí de... De uma boa criação de índio gigante. Como falei mês que vem elas... Elas já estarão no sítio lá. Onde tem bastante espaço. Um... Uma baia boa. Bem... Bem feita. Bem no capricho. Para... Sair uns índios aí. De qualidade. Valeu galera. Quem gostou do vídeo aí. Curte aí o... O vídeo. Se inscreve no meu canal aí. Vou estar postando mais vídeos aí. Acompanhando a... Essa... Essa nova fase aí. Nessa nova... Esse novo desafio. Dessa criação aí de índio gigante. Valeu galera. Curte o vídeo aí. Compartilhe. Se inscreve no meu canal aí. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.